Então, prestem atenção sobre a importância de se alongar e depois vou mandar para vocês o outro vídeo. Vamos lá então? Olha só, se alongar é muito importante. Vocês já viram os atletas, as pessoas que praticam esporte, jogam bola? Eles precisam se alongar bastante, senão irá sofrer algumas lesões. Então, vou mostrar para vocês como exemplo a nossa mão. Nós vamos usar a mão para tocar o instrumento. Ela é toda cheia de terminações, como também o nosso braço, nossa perna, nosso pé, na cabeça. Então, olha só esse elástico. Se eu esticar, olha o que acontece com ele. Depois ele volta na sua forma original. Então, olha só de novo. Pois é, está vendo a tensão que ele sofre, esse elástico? Isso acontece com nossas mãos, especialmente os nossos dedos, os pulsos, ok? Então, eles têm que estar preparados. Vamos fazer então uns alongamentos bem legais agora? Espera aí, DJ, põe um som aí para nós ficarmos um pouco mais animados. Aê, legal! Então, vamos lá, pessoal. A gente vai juntar agora, aqui desse lado. Vamos juntar as mãos, cruzar aqui os dedos e esticar lá na frente. Isso, muito bem. Tem que fazer essa cara assim, olha. Vamos ver que está forçando mesmo. Deixa os braços bem esticados. Olha só. E aí, volta. Agora, o próximo. Junta nossos antebraços. E agora o movimento circular aqui, olha, nos pulsos. Tá bom? Eu brinco que é a dança da minhoca. Dança da minhoca. Muito bem. Soltou agora as mãos. A gente agora vai fechar e esticar os dedos. Então, ó. Dobrou aqui para dentro. E abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Bem forte. E abriu. E agora, né, para a gente dar uma relaxada. Faz aquela massageada nos dedos, ó. Nossa, muito bom, né? Eixe. Legal. Na outra mão agora. Está finalizando. É isso aí. Então, uma boa prática. Só será boa se tiver um bom alongamento. Ok? Então, se você puder fazer isso, é muito importante. Porque se alongar ajuda muito na flexibilidade e também evita aterriscos de lesões durante o treino ou no seu dia a dia. Vamos para o próximo vídeo? Você irá acessar ao vídeo sugerido para aprender as modalidades de toques ao instrumento e sua performance ao mesmo. E ao final, se assistir ao vídeo, responda. Qual foi a sua impressão sobre a performance do instrumentista? Boa audição e até logo, galera. Boa audição e até logo, galera. Boa audição e até logo, galera. E aí Música